Glória de Deus, tá assim BOOM! Gente, vocês não tem nada de estar na briga que eu tô aqui pra achar na claridade Porque a fumagem só quer ficar escuro Esse foi o melhor que eu consegui Espero que fique jóia até o final E hoje eu vou gravar o Liz Responde Que é o vídeo que vocês me mandaram perguntas Gente, eu fiquei muito empolgada com as perguntas que vocês me mandaram Porque são as perguntas tão... Nunca pensei nisso Eu achei muito legal E vou responder cada uma com o maior prazer Realmente eu quero dizer muito obrigada a Jéssica Araujo Que foi ela que teve ideia desse vídeo Eu até fui perguntar Mas quem vai querer mandar perguntas, menina? Ela falou, mas existe muita ideia de curiosa, né? Aí eu resolvi seguir a dica dela e me surpreendi Realmente muitas pessoas mandaram perguntas E a primeira pergunta é o Arroba Adiel Ribeiro Ele tem um canal muito bacana Que é de cover E ele é lá do interior de São Paulo E a pergunta dele foi Como aprendeu a tocar violão? Adiel, muito obrigada Tu é uma parceira aí Né? Eu amo o seu canal Obrigada pela pergunta É... Eu aprendi a tocar violão na raça, né? Porque... Eu só tive no máximo Acho que 5 aulas de violão 3 foram Numa igreja que eu converguei Há muito tempo atrás Acho que eu tinha Deve ter uns... Hum... Acho que eu tinha uns 15 anos Ou menos Eu era bem novinha Aí depois que eu saí daquela igreja Eu tive aula com o Edson Que tocou na banda Livros pra Adorar Acho que ele me deu no máximo 3 aulas também Aí depois disso eu fiquei sem professor Porque eu nunca tive condições financeiras Pra pagar o curso Né? Então eu fui ralando a peito Rala peito? E... Eu pesquisei bastante Né? Procurei aulas de violão Eu... Assisti aulas de violão Do Justin Guitar Que é um cara internacional E tem algumas aulas dele legendada No Youtube E me ajudou muito Ele me deu várias dicas de posturas Pra você não pegar mau costume Porque isso pode te prejudicar depois E fiquei funcionando bastante Procurando uma música que eu gostava Tentava pegar um ritmo diferente E... Me esforcei muito Foi muito ó... Muito ó... Mas não é uma coisa que eu te recomendo Esse negócio de ser autodidata Não é nada... Bom... É melhor você ter um professor A não ser que você nasceu com um dom Entendeu? Que não foi meu caso Mas eu aconselho você ter um professor Pra te orientar A pergunta dela foi Qual o momento mais difícil Que você já passou na sua vida? Qual o maior milagre Que Jesus já fez na sua vida? E o momento mais difícil? Então... O momento mais difícil foi O que eu passei com a minha mãe Que ela teve que ficar internada Que ela teve depressão Teve um grau muito grave E foi o momento que eu questionei a minha fé Como eu disse no vídeo Tópico 8 De experiências com Deus Pra mim foi muito difícil Porque eu me vi ali confrontando a minha fé Se eu queria ir de verdade Se o que eu buscava era só religião Ou se era uma fé vazia Ou se eu seguia Porque era a fé dos meus pais E... Eu vi tudo desmoronando Se você quiser saber mais esse detalhe Desse testemunho Entra lá no vídeo anterior Que eu vou deixar o link aqui em cima O maior milagre que Deus já fez na minha vida Esse também tá lá no vídeo Mas eu posso dizer outro Teve uma vez que eu tava com suspeita de apendicite E eu tava sentindo muitas dores Me conta um cerno na moitana E eu fui pro hospital E os médicos falaram Que eles teriam que me fazer a cirurgia Eu já entrei em prantos Comecei a chorar e orar ali E falar pra Deus, Deus eu não quero Entrar na faca, Senhor eu não quero Me chorando, né E o que acontece? O sintoma tava muito forte Muito forte Eu não tava aguentando Eu não tava vomitando Eu não aguentava ficar em pé Me contorcia É bem pior que cólica, viu? Cólica das mulheres E... Aí o médico queria porque queria fazer cirurgia em mim Aí minha mãe não queria de jeito nenhum Aí o que acontece? Ele falou assim Bem, se ela comer E ela não vomitar e fica tudo bem Então ela está liberada Aí eu comi Deu tudo certo Aqueles sintomas que estavam antes sumiram Do mesmo jeito que apareceu Os médicos não entenderam nada Não conseguiram comprovar nada E a gente já sabe o porquê, né? Foi, amor de Deus E eu não precisei entrar na faca Então esse foi um dos maiores milagres que Cristo fez na minha vida Além da salvação Ai, muito... Obrigada pela pergunta Você é demais Se conheço faz tempo, né? Desde aquele tempo... Do nosso querido amigo Thiago, né? Grande beijo pra você Você é uma fotógrafa incrível Deus abençoe a sua vida A terceira pergunta A terceira pergunta veio lá de Maceió A nossa amiga Que tem um base de sotaque muito bonito Canta muito bem Tem um canal lá no Youtube De covers e músicas autorais Que é a Lilian Marinho Ela fez a pergunta Quando nasceu sua vontade de louvar? Acho que desde quando eu tinha 5 anos Porque eu lembro que quando eu era bem pequenininha Eu ficava assim no jardim de casa Olhando pro céu assim E inventando músicas pra Deus Aí é isso Desde pequena eu tinha essa vontade de falar com Deus Pra fazer de Deus o meu melhor amigo, né? Tem gente que tinha amigo imaginário Eu tinha meu amigo Deus Aí eu ficava falando com ele Ele inventava músicas e ficava cantando pra ele Lembrança boa E é essa Essa minha aqui é da Arroba Adriele Rodrigues 87 Que é lá de Bahia De Jacu... Jacuípe Menina do céu, quanto tempo eu te conheço, hein? Não vai dar hora de te conhecer pessoalmente A pergunta dela foi Quando você sentiu que era a hora de se batizar? Bem... Foi uma coisa bem engraçada Eu fugi do batismo várias vezes Mas eu explico porque Eu lembro que a primeira vez que era pra me batizar Tava uma turninha de amigos indo junto Só que aí eu pensei Poxa, peraí Eu não tô me batizando pelo motivo certo Eu não tenho que me batizar porque o pessoal tá batizando Foi uma decisão minha Aí eu achei que não era a hora de ir Aí eu não me batizei Aí depois eu tive a oportunidade de se batizar de novo Aí tava me falando Você tem que se batizar e não sei o que lá Pra participar do grupo e não sei o que lá Fugir do batismo também Aí eu falei Eu sei que era o fim dos tempos E o céu tava vermelho Feito sangue E... Nossa, eu fiquei tão apavorada Que Jesus do céu Aí eu entendi a palavra de Deus Eu falei Meu... Eu já creio em Deus O segundo passo é me batizar Porque a Bíblia fala Todo aquele que crer e for batizado Será salvo Tipo... Eu já creio O batismo é uma confissão em público do que eu já acredito Né? É um símbolo de uma aliança com Deus Como o anel do casamento é Eu falei Bem, o que me falta é só isso Por que que eu tô adiando? Aí Jesus já volta E eu não cumpri isso que eu tinha que fazer com ele Eu falei Meu... Como o Tio Demir já explicou pra mim Tipo... O compromisso com Deus, né? É... Não começa no batismo Começa antes do batismo Começa desde quando você aceitou a Cristo Você aceitou a Cristo Né? Não tem que parar de... Aquele pensamento Ah, vou parar de pecar quando eu vou batizar Não! Você vai se batizar Vai continuar pecando Fazendo coisa errada Porque você é humano E você erra Você tem que ter um comprometimento com Deus Não porque que você se batizou Mas porque você já aceitou ali antes Certo? Então... Foi um dos sonhos que me motivou Fora que eu entendi que realmente era batismo E... Eu já tinha um compromisso com Deus E é isso E vou deixar aqui um vídeo É... Sobre batismo Que eu já gravei Pra vocês verem também Aí tem a segunda pergunta Você tem algum dom espiritual? Se sim, qual? Então... Meu... Melhor dom espiritual É... Falar de Deus Assim... Eu lembro quando eu fiquei pedindo pra Deus Perguntando pra Ele qual era o meu chamado Né? E... Deus me respondeu no dia que eu tava num culto Né? E passou como um filme na minha cabeça Assim, sabe? Todas as pessoas que Deus colocou na minha vida E deu pra me cuidar E o meu dom é esse Meu maior dom é falar da palavra de Deus Eu gosto muito de cantar Eu gosto muito de louvar Mas aquela que Deus Me deu uma maneira de falar diferente Com confiança Autoridade É o dom da palavra Né? Tipo... Eu amo evangelizar Amo... Discipular pessoas Cuidar de vidas E... Esse é meu dom Tá bom? E... Muito obrigada pela pergunta, Aurelie Um grande beijo Quarta pergunta É lá de Minas Gerais De uma amiga muito querida Que eu quero ver pessoalmente em breve É da... Arroba Esther Jesus Batista Santos A pergunta era Você se converteu ao evangelho por sua escolha? Ou você teve a influência de alguém na sua vida? Digo de pessoas que estavam a sua volta Amigos, pais Bem, eu nasci num monar cristão Né? É... Mas... Quando eu tinha 9 anos Uma tia da escolinha Lá na igreja Atalaia Ela tinha me explicado que Embora eu tenha pais cristãos E tenha nascido naia cristão Eu tinha que aceitar Jesus Porque isso não era uma escolha individual Então, com 9 anos Eu aceitei Jesus Porque eu tinha esse desejo de ter ele na minha vida E não foi influência por ninguém Assim... Porque eu via... Eu queria salvação Eu queria Deus na minha vida E eu entendi que era uma escolha minha E não porque eu nasci num monar cristão Então... Aí eu aceitei Jesus Junto com meus irmãos Que estavam lá no dia E foi isso Aí tem o Nando Lima Soares É... A pergunta dele foi a mesma da Estelle Então... Tá respondida aí Nando Grande beijo Você tem um canal abençoado aí E vou tá deixando aqui Na descrição o nome do seu canal Sexta pergunta Essa é a Luba Psiu Cad Ela tem um canal maravilhoso Super fã do canal dela Ela toca ukulele e faz uns covers muito lindos Então tá deixando na descrição No canal dela também A pergunta dela é Qual é a passagem da Bíblia que mais fala ao seu coração? Beijos... Beijo Cad Então... É... Uma passagem que fala fortemente na coleção É aquela parte no final de Abacuque É... Capítulo 3 Lá no finalzinho Que ainda que... Não haja... Ainda que a figueira não floresce E não haja fruta na videira Aí continua o seu versículo 18 Todavia eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus da minha salvação Então esse... Digamos que é o meu versículo motivacional Ainda que o mundo desabe E cabe em nada Eu me alegrarei no Deus da minha salvação Estamos quase no final É... 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 Autoridade, os adioconfiança, e ali, seguindo a palavra na íntegra. Então, é assim que eu decido os temas, é conforme Deus vai tocando no meu coração, né? E eu sou uma pessoa muito esporádica, então aquilo que eu sinto no momento, assim, bate aquela vontade, uh, quero gravar isso. Aí, eu gravo, e é assim que eu decido os temas, tá bom? Grande beijo, Deus abençoe. Amo seu canal. Essa aqui é a pergunta do arroba victorsilva, é de Minas Gerais também, de Belo Horizonte, ó, tem uma sentite de Minas Gerais, ó, pode receber ela. A pergunta dele foi, já teve alguma experiência marcante na sua vida? Se sim, qual foi? Então, eu tive várias. Essa resposta também tá no último vídeo que eu postei, que é sobre top 8 experiências que eu tive com elas. Acho que é isso. Agora a pergunta é da minha linda, maravilhosa, Jéssica Araújo, que é lá de Salvador, Bahia. É uma benção. A primeira pergunta da eu já respondi, que é se converteu com quantos anos? Quando foi que você decidiu fazer o canal? Isso também eu respondi no vídeo anterior. Eu decidi fazer esse canal por conta do que eu passei com a minha mãe, do caso dela ter ficado com depressão, ter ficado internada, e a minha fé foi confrontada de tal forma, e Deus me encheu de tanta paz e alegria, que eu senti a grande necessidade de compartilhar isso de alguma forma. Porque eu vi como foi grande o bálsamo do Senhor, e como Ele acrescentou na minha fé. Que é tanto que eu queria a frase, é fácil dizer que crê até que você é aprovado. Então, depois que eu passei por essa situação muito difícil com a minha mãe, aí eu até falei com o meu amigo Alisson, né, ele apoiou super a ideia, e ele, nossa, grava sim, nossa, vai ser bem isso, ó. E aí eu comecei o canal, foi em 2016, acho que foi em março de 2016, e tô firme até hoje. A outra pergunta que ela fez foi, já passou por alguma dificuldade com o canal? Se sim, qual? Olha, acho que a maior dificuldade que eu passei, uma delas foi não ter câmera, ou não ter um editor, mas a mais difícil que eu tive, a dificuldade maior que eu tenho, assim, que é uma coisa que eu sempre luto, é constância espiritual. É ter uma vida constante com Deus, porque, talvez você pode não acreditar, mas eu tenho conversas com meus amigos, eu pra gravar eu tenho que estar inspirada, e minha inspiração vem de Deus, e se minha vida não estiver bem com Ele, eu não consigo gravar, mas eu consigo gravar se eu estiver bem com Ele, porque tudo é por Ele, não é para mim, é por mim, eu não sou o motivo desse canal existir, o motivo desse canal existir é Ele. Então, a grande luta é a constância espiritual, sabe, buscar sempre estar bem com Deus, buscar, orar, enjoar, e estar ali firme com Ele. E a última pergunta, que é do meu amigo, sem noção, pegar você na saída, tá, André? Do André Vasconcelos. Eu descei até por hoje, por causa disso, porque eu sei que nem todo mundo que assiste até o fim. Ele já sabia a minha idade, mas eu fiz questão de perguntar, quantos anos você tem? KKKKK, quer ver? Eu não tô brincando, olha aqui, quantos anos você tem? KKKKK. Tô de vez com você, brincadeira. Então, gente, quantos anos eu tenho? A maioria acha que eu sou adolescente, né, mas eu sempre falo da minha adolescência no passado, então, claro, eu sou mais adolescente. Eu tenho... Eu tenho... Eu sou um mês de pago, eu vou ter que sair de pago. Então, em outubro, dia 16 de outubro desse ano, eu vou ter 14 anos em KKKKK. Aí vocês fazem o cálculo e descobrem que idade que eu tenho. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei muito eu ter respondido as perguntas. Eu vou ver o que eu consigo fazer pra editar o vídeo. Espero que eu consiga editar ele o suficiente, mas se não, espero que vocês se divirtam aí com cada resposta, com cada pergunta que foi feita. É isso aí. Que Deus abençoe. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!